Rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu. Eu botei um vídeo recentemente no meu canal, falando da dificuldade da graduação, e esse vídeo repercutiu. Recebi agora um vídeo de um rapaz que é lutador lá do Carso Grês também, mora nos Estados Unidos, Renato Tavares. E ele dá o parecer dele a respeito da... dessa burocracia que existe hoje para alguns atletas antigos, né? Provarem o seu histórico dentro do Jiu-Jitsu. Então eu vou entrar com esse vídeo aí do Renato Tavares. Renato, muito obrigado aí. O canal tá aberto aí para todo mundo que quiser expor algum assunto pertinente ao Jiu-Jitsu, pertinente às artes marciais, às lutas em geral. O canal tá aberto para sugestões. Eu botei um vídeo que já tinha sido resolvido, já botei um outro vídeo que já foi resolvido, e agora eu vou entrar com o vídeo do Renato Tavares, lutador Casca Grossa, menino que vem dele. Um beijo nessa feira há muito tempo. Fica aqui um abraço para você, Renatão. Tamo junto, espero que vocês gostem do vídeo que eu vou botar agora aí. Ô-se! Fala, Renato Tavares. Tenho 45 anos treinando Jiu-Jitsu, comecei na Academia Serrana. Lá em Três Olhos com o mestre Geni Rebelo, a Elias Martins. E em 88 mudei para o Rio, treinando com o Carson, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. Sou faixa preta do Carson há 25 anos, e 45 anos de Jiu-Jitsu. Mas eu ouvi aí um vídeo que o mestre Malibu colocou aí sobre os problemas com a faixa preta. Então eu fiz um vídeo aí para a gente começar uma conversa aí. Não é discussão, não é nada. Eu acho que é uma conversa que a gente tem que ter para tentar melhorar, que a ideia é sempre melhorar o Jiu-Jitsu aí. Então dá uma olhada no vídeo aí. Muito obrigado por todos terem vindo. A partir de hoje, todos aqui na Casa Branca temos acesso direto ao programa OSS, do mestre Sérgio Malibu. Lembra dele? Ótimo, muito bem. É um programa semanal de entrevistas maravilhoso. Fala, meu amigo Malibu. Renato aqui. Eu vi o lance do Valoar aí e eu resolvi fazer um vídeo aqui para você. Porque eu tenho um aluno aqui e tenho outros amigos também que estão no mesmo caso aí. que ganharam a faixa preta. Na época, de repente, eles não tinham esse... Alguns estavam no vale tudo, outros, no caso do Valoar, tinham a profissão dele, então ele não estava aí, ficou um tempo sem lutar. E eu acho que tem que ter uma diferenciação aí. Se tem como provar, se é um professor que está ali falando do caso dele aí, tem o diploma do Cássio, eu tenho um diploma desse do Cássio aí também. Acho que cada caso é um caso, né? Tipo, a nova geração, de repente o pessoal que está vindo, eles estão seguindo essa regra. É importante, é importante ter regra no jiu-jitsu e ter o que seguir, mas esse lado do diploma, do grau, é uma coisa importante. E até a maneira que se ganha o grau, né, o Malibu? Acho que a maneira que se ganha o grau hoje em dia é muito fácil, né? Tipo, essas pessoas aí, o Valoar, com certeza já está aí no, seria no, se não me engano, sexto ou sétimo grau, mas ele não vai ter como conseguir isso pela federação. Tipo, só para ele entrar na federação agora, por ele não ter tido a filiação durante muito tempo aí, já está numa dificuldade. E para ele conseguir tirar esses graus dele aí, que seria o sexto ou o sétimo, acho que agora já teria, pelo tempo que eu era da casa, mas já teria no sétimo grau. E aí, né, é isso que é outra coisa também, é o jeito que se ganha o grau. Algumas pessoas nem treinam, nem vão à academia, e os caras ganham o grau só por tempo. Você fez um vídeo aí, sem mudança com o Helson, falando disso, eu acho que teria que ter uma, já que eles querem fazer essas regras, ter essas regras para os graus. Saber se a pessoa realmente está envolvida, se a pessoa está treinando, se a pessoa está dando aula, se a pessoa está competindo, se a pessoa está dando seminário. Tem que ter alguma coisa diferenciada para quem está ativo, para quem está ali ainda no... incentivando, fazendo com que o jiu-jitsu cresça, tem que ser diferenciado para as outras pessoas que vão ali na academia uma vez por semana. Às vezes, nem vai. Só está ali, todo ano, renovando a carteirinha, só para ter o tal grau, botar na parede, dizer que é quinto, que é sexto, que é sétimo grau. Então, eu acho que, se é para ter regra, eu acho que teria que ter uma regra até em relação a isso também. Se a pessoa está competindo, se a pessoa está dando aula, se a pessoa está dando seminário, se a pessoa está fazendo com que o jiu-jitsu cresça, teria que ter uma outra visão, uma diferenciada da pessoa que vai ali somente na academia uma vez por semana, duas vezes por semana. Eu acho que teria ali uma pessoa provar que está ainda dando aula, que está dando seminário, que está participando de competição, e essa diferença, teria que ter uma diferença de tempo. Se a pessoa está ali dando aula, fazendo seminário, treinando, competindo, de repente continuaria por três em três anos a pessoa que vai ali na academia, uma vez, duas vezes por semana, três vezes por semana, mas não está ali incentivando, ajudando os jiu-jitsu a crescer, eu acho que teria uma outra maneira. De repente, vamos dizer que os primeiros graus ali seriam três anos, se a pessoa continuasse envolvida, três anos, e aí quando mudasse para cinco anos, todo mundo mudaria para cinco anos, o pessoal que está no terceiro continua com esses três anos, quando se mudaria para o sétimo, as pessoas estariam envolvidas, continuaria com cinco anos, mas tem que ter uma regra diferente, não pode ser uma regra para todo mundo, e aí, pessoas como o Valo A, que tem uma história no jiu-jitsu, competindo já milhares de anos, muito tempo aí dentro do jiu-jitsu, ser visto e ser diferenciado como uma pessoa que está aí só pagando para ser afiliado à federação e ganha o grau e tem condição de ter o diploma, então acho que tem que ser revisado isso com certeza, então esse é o meu recado aí, realmente estou aí apoiando o Valo A e acho que mais pessoas poderiam botar vídeo aí para poder a gente dar uma mudada nisso aí, na parte dos graus, nessas pessoas que, de repente, ficaram fora por algum tempo por alguns motivos de trabalho, que continuaram dando aula, mas não se envolveram mais em campeonato, não fizeram carteirinha, então acho que tem que ter uma divisória, uma coisa diferenciada para esse pessoal aí, mas eu queria deixar o recado aí e valeu pela oportunidade. e valeu pela oportunidade. E aí e aí Obrigado.